Oi gente, tudo bem com vocês? Trouxe hoje pra vocês mais um vídeo de comprinhas, mas essa comprinha é diferente, ela é a comprinha mensal, tá? Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, começar rapidinho aqui pro vídeo não ficar muito longo. Eu comprei essa cartela de ovos aqui, tem 30 ovos, ela foi mais ou menos 14 reais, um desinfetante que eu gosto de usar do Sanol, amaciante do Baby Soft que eu gosto muito, aqui ó, são 10 quilos de arroz, dois sacos, ali um quilinho de trigo que eu gosto pra fazer o bolo, a água sanitária eu comprei aquela ali da Barbarex de 5 litros. Aqui gente, eu comprei 4 milhos que eu sempre gosto de pôr na carne moída e alguns outros produtos, então eu gosto de ter, geralmente ele acaba rápido, porque eu gosto bastante de comer. Comprei duas ceras, porque como vocês viram no outro vídeo, o piso, o chão ali da minha sala é vermelho, então eu gosto de passar a cera, ela não deixa o meu chão grudar tanta sujeira assim. Comprei também um fermentinho aqui, pra mim fazer os meus bolinhos, aí essa bolachinha aqui do meu marido, ó, recheadinho de goiaba pra lanchinho dele no serviço ou em casa. Esse chazinho aqui de capim-cidreira, que ele gosta de tomar de manhã, dois todes desse grande aqui, tá 10 reais cada todes, tá uma facada. A gente, em torno, são três todes que a gente toma por mês, mas nessa compra a gente deu uma moderada, então foi só esse mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui pra vocês. Essa bolachinha da Marila, um pouco de rosquinhas de coco, mais um açúcar, talvez o açúcar, eu comprei outro açúcar, eu vou mostrar pra vocês, só não sei onde ele tá, tá ali em cima. Esse açúcar aqui de um quilinho, eu comprei mais um de cinco quilos. Esse pacote aqui com alho, que eu gosto pra temperar as minhas coisinhas, o alho aqui tá muito caro, então só esse pacote aqui foi 15 reais, mas eu precisei comprar. Não tinha outra alternativa, assim, eu tive que comprar mesmo. Aqui foram as carnes, eu comprei um quilo de miolo de alcatra, comprei dois quilos e meio de carne moída, que deu 32 e pouco, dois peitos de frango, 8,50. Aqui mais um sanol, e outro sanol que é pro mês todo, tá gente? Comprei três passas de dente, só tô achando uma aqui, que é tanta coisa aqui, tanta coisa, né, entre aspas, que eu tô perdida. Aqui, ó, um close-up de hortelã, comprei três dessa, viu gente? E comprei também, ó, que a gente gosta bastante de fazer gelatina pra comer com leite condensado. Seis gelatinas, peguei uma de cada sabor, aqui, ó, dois pacotes de biscoito de água e sal, da Zabete, que eu gosto pra tomar com leite com Nescau, eu gosto bastante. Seis detergentes do Minuano, um Heather Shoulders, ó, que chique. Erros de gravação. Um Heather Shoulders, meu marido, vamos ver o que mais. Comprei molho de tomate, eu acho que eu comprei seis molhos de tomate, meu marido trouxe e volta, gente, o Heather Shoulders que caiu aqui, é anti-caspa, ele é muito bom esse shampoo. Molho de tomate, eu já mostrei pra vocês aqui, que eu comprei seis, dessa marca Estela Doura, que eu sei que tem marcas melhores, mas ele tava um preço bem em conta, e eu já comprei, eu gosto bastante desse produto. Aqui, eu comprei duas, esqueci o nome disso daqui, duas sardinhas, gomes da costa, vamos ver o que mais. Aqui tá o pacote de açúcar, vocês lembram que eu tinha falado pra vocês, então, eu comprei um de cinco quilo e um de um quilo. Milho de pipoca, que eu gosto pra comer à tarde. Esponja de aço assolão. Aqui, gente, olha, eu comprei uma caixa fechada de leite, vem doze leites, acho que tava R$ 2,97 cada unidade, né? Dois desses negocinhos aqui que a gente usa pra limpeza em geral, né? Ele tem cloro, então eu gosto bastante, e ele serve pra limpar tudo, eu limpo a deis, a pia, o fogão, tudo com ele. Eu comprei dois, aqui. Comprei também esse lustramófio, esse da destaque de lavanda, que eu já falei pra vocês em outros vídeos, que eu gosto bastante. Que esse cheirinho é uma delícia, deixa bem perfumadinho. Aqui, um esteticida. Vamos ver o que mais aqui. Dois óleos, o óleo tava muito caro, esse tá mais em conta, ele tá R$ 3,9, mesmo assim tá caro. Um amaciante, que na realidade, no total foram dois, que eu já mostrei um lá pra vocês. Aqui um azeite, olha, um vinagre, Belmonte. Vou provar dessa marca que eu não tinha provado. Aqui o omo. De dois quilos, que a gente sempre compra. Começamos a usar o omo agora, então eu aderi, eu tô gostando bastante. Quatro leites condensados, pra fazer bolo, ou alguma outra coisa. E aqui, olha, dois pacotinhos de tempero. É pra frango, e o outro pra carne. Ali eu já mostrei pra vocês a água sanitária, que é as outras coisas. Então, a visão geral aqui da compra. Pra vocês verem, é pra ser a compra mensal. Em nome de Jesus, vai dar pro mês todo, que a gente vai precisar voltar pro mercado realmente. É pra comprar carne, legumes e as frutas pra suco. Então, eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei nessa compra. Eu não sei se a câmera vai focar. Mas se não, eu falo pra vocês, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. 377 reais e 46 centavos. Eu comprei aqui na minha cidade, né, em Araras. No mercado que abriu há pouco tempo aqui, o PagMenos. E eu gostei bastante, gente. Foi uma compra que me deixou bem satisfeita. Agora, é, vou usando aí no dia a dia. E mais a carne, as outras coisinhas, vai precisar voltar. Então, nas outras idas ao mercado, eu não vou gastar tanto assim. Então, esse é o total aqui pra vocês verem. Tudo direitinho. 377, 46. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu sei que é um tipo de vídeo que agrada a todo mundo. E que vocês gostam muito. E eu espero sempre poder fazer vídeos desse tipo. Porque eu sei que dá dicas pra dona de casa, dicas de economia. Vocês já viram outros vídeos de comprinhas minhas. E vocês viram que essa foi a primeira compra mensal minha que eu gravei aqui pro canal. Mas eu gostei muito desse mercado. Na minha opinião, ele tá de parabéns. Tem bastante desconto. Tem um clube de desconto. É bem interessante. Então, essa foi a minha comprinha mensal. Se você gostou, gente, desse vídeo, dê o seu joinha aqui embaixo. Que isso faz com que o nosso canal cresça e me ajuda muito. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui também. Assim que você sempre vai receber em primeira mão todos os vídeos que eu postar. Não se esqueçam que o nosso blog já tá no ar. O blog é o mesmo nome do canal, Coisas de uma Esposa. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Mas o endereço certinho, correto é Coisas de uma Esposa.blogspot.com Lá eu vou colocar algumas dicas, algumas resenhas e alguns produtos que eu compro. Alguns desses produtinhos de limpeza. Ou até mesmo carne. Algumas outras receitinhas que eu for fazendo. Eu vou sempre postar lá pra vocês algumas dicas de economia também. Que eu sempre vejo pela internet e eu tenho vontade de dividir com vocês. Então, o nosso blog já tá no ar. Então, vocês acessem também o blog e confiram também as nossas dicas, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.